Música Equipa Nações Unidas se contacta Banco Mundial no Banco Desenvolvimento Asiático rodifou o apoio técnica rodoviária Maitimor-Leste. A foi no encontro do Presidente da República esta semana, enviado especial secretário-geral Organização Nações Unidas Nen com a segurança rodoviária Maitimor-Leste, confirmando que Banco Desenvolvimento Asiático apoio técnica de segurança rodoviária Maitimor-Leste. Quando a suporta técnica, a garantir que a equipa Nações Unidas se tivesse contato basic no Homo e oportunidade se colhe o representante siras do Banco Mundial no Banco Desenvolvimento Asiático. Maitimor-Leste, a explica que diminui asidente trafego precisar criação balão com a educação, aplicação lei, qualidade veículo será, qualidade d'alão no qualidade de atendimento. Em seu país, 1,3 milionária de população. Atos simples siram a canesan, respeito a velocidade, o sinto-segurança, o capacidade adequada, o sistema de transporte, o sistema de mensagem que siram a transporte, divida imediatamente, o número de vítimas. Educação e comunicação é essencial. Eu não quero que as pessoas, enviado especial secretário geral nasões unidas nemus, cada atinan ematokon ida pontu rua magmate, ia estrada, no tokon lima nulu, mekanek, no hetan deficiência, no hetimor-les, teho população, hamutuk miliang, ida pontu tolu, hamutuk ematosida lima nulu, magmate, cada atinan, joanico eficiente, adeir tis menes, zi amin. Obrigado.